Agora um flagrante exclusivo da nossa equipe lá na Espolondrina. Sábado, o Parque da Embraga ficou superlotado por conta das apresentações da Espadinha da Sumaça. E de repente, enche a tela, no momento em que uma das aeronaves sobrevoava o local mais baixo, uma das éguas que estava por lá, um dos animais soltos, se assustou. E ele pisoteou pelo menos 12 pessoas. Essas imagens são exclusivas do nosso Alexandre Yoshima. O momento do socorro, o momento em que o bombeiro é chamado lá para começar a atender essas vítimas. Aqui está no chão uma criança. Mas foram 12 no total. 12 pessoas feridas. A nossa equipe acompanhou o socorro, conversou com as vítimas e traz todas as informações. A partir de agora, enche a tela do Cidade. As atenções estavam todas voltadas para o céu. Onde a Esquadrilha da Fumaça fazia uma apresentação, quando uma égua se soltou e saiu em disparada no meio da multidão. Este menino ficou caído no chão enquanto as pessoas correram para chamar o socorro. Rapidamente, os bombeiros chegaram para fazer os primeiros atendimentos. Ao todo, 12 pessoas ficaram feridas. Os feridos foram levados para o prédio da administração da Sociedade Rural do Paraná. Alguma criança, pelo menos, que a gente viu um sangramento um pouco maior na região da face, foi feito curativo e também já foi encaminhado. Olha, tem algumas contusões aí. Nós temos mais seis pessoas ainda para ser encaminhadas aos hospitais, mas são todas contusões. Tem pessoas que já estão andando até a ambulância. O pessoal que, na hora, se levantou e começou a andar pelo local, mesmo reclamando de feridas, nós preferimos concentrar aqui na secretaria para daqui iniciar a remoção de todos. O movimento de ambulâncias do SEAT e também do SAMU foi intenso. Lucas foi um dos que ajudaram a segurar o animal. Por conta disso, teve uma fratura no braço. O cavalo veio disparado na direção de todo mundo. Aí eu e um sargento da fábrica que está ali que vende os aviãozinhos, que é conhecido da gente, amigo, a gente tentou segurar o cavalo. Aí eu puxou minha mão na corda e a gente gritando para o pessoal sair. Mas como todo mundo estava olhando para cima, não intertido com o show, ficou difícil de tirar o pessoal da frente do cavalo. A gente ainda conseguiu tirar alguns, mas o cavalo aí disparou, já deixou todo mundo para trás, passou em cima do outro rapaz aí, puxou minha mão. E aí acabou machucando muita criança, muitas pessoas de idade aí. Muitas pessoas estavam assustadas. Este homem ajudou a esposa a entrar na ambulância. E as pessoas que estavam próximas, a gente, todo mundo caiu, né? Ela caiu, quase bateu a cabeça, e agora está com suspeito de fratura ali. Um susto, né? O senhor não esperava. Muito grande, muito grande o suspeito. Marcela teve alguns ferimentos leves, mas o pai não escondia o medo que sentiu. Passou por cima de todo mundo, foi tão rápido, derrubou eu e ela, né? O senhor assustou? Foi bem difícil mesmo, viu? Segundo testemunhas, a égua da raça crioula estava no meio do povo. Apenas o tratador cuidava do animal, quando ele se assustou com tanto barulho e se soltou. O cavalo estava fora da parte do recinto ali onde estava preso, e acabou assustando com o barulho e saiu disparado no meio do pessoal. Em um evento desse, devia ter mais, né? Cuidado, né? Prender os animais, né? Segundo a Sociedade Rural do Paraná, é comum os animais circularem pelo parque com os tratadores, principalmente quando vão participar de julgamentos, como que ia acontecer logo após a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Mas a Rural admite que em dias com tanto movimento, pode ser necessário reavaliar essa prática. O primeiro item do que o cara veio fazer aqui na feira, o visitante, é foi ver o animal. Então ele quer ver o animal, por isso que ele está aqui. Agora é claro que nós sempre vamos aperfeiçoando, então talvez fazer uma correção nisso aí, mas vamos tentando. É uma coisa que ia funcionar há tantos anos assim, enfim, sempre tem uma hora que acontece alguma coisa. O importante é que a reação seja pronta, se eu tivesse ficado muito tempo sem dar uma solução. Isso para nós era uma falha.